Stripe Animada Pode começar? Pode começar ! Um bicho que mata o homem mora de barra da saia Desvandro-nado no meio da armarrab fantasia Ele se � desvega Ele mata igual meu bicho que mata o homem mora de barra da saia Aaganando a minha copa a caixa cabelo Aaganando minha copa o sarutupu Akaixa cabelo a caixa cabelo a caixaも E tem marido buraco tatu Aaa!